E aí gente, beleza? Tudo certinho? Então gente, hoje eu ia fazer o vídeo lá do criador, mas vou fazer amanhã porque foi meio que impossível, mas amanhã eu sei que vocês querem ver passarinho, quer ver como é que é o dia a dia lá, amanhã com certeza eu faço, então só invertir. Fala sobre o que hoje? Tema livre? Aí eu pensei um vídeo rápido que às vezes ajuda, desculpa gente, que ajuda bastante as pessoas assim como eu fui ajudado, então hoje a gente de certa forma vai aprender como pronunciar o nome correto do pássaro, do canário. Por que que eu falo dessa maneira? Porque quando eu saí dessa transição do Gloster pro canário de cor, e eu já falei pra vocês que eu bati perna bastante por aí, e fui na casa de vários e vários e vários criadores por aí. Então fui na casa de um juiz, do Wagner Neiva, do Marvado, um abraço Marvadão se você vê isso aí, falou Wagner. E eu não me lembro se foi intenso ou se foi mosaico, e eu cheguei, ele perguntou pra mim, e aí o que é que você quer ver, o que é que você quer? Falar, eu quero cobre vermelho intenso, eu quero cobre vermelho mosaico. E ele foi muito gente fina, muito gente boa, porque hoje em dia todo mundo quer tirar sarro de todo mundo, né? E como eu era iniciante, ele não riu da minha cara, ele não aumentou o tom de voz, ele não deu sorrisinho de canto pra mim, ele virou pra mim, ó, Quando tu falar cobre, tu não precisa falar vermelho, porque cobre, todo mundo já entende que é vermelho, então não é necessário. Eu agradeci, abaixei a cabeça, agradeci, e daí pra frente fui conversando muito pra poder pegar as coisinhas, né? Então eu vou tentar explicar pra vocês, e dar alguns macetinhos que vocês vão ter que gravar, mas de tanto bater na mesma tecla, vocês vão ver que é muito fácil. Hoje eu botei microfone, vocês por favor no comentário depois, falam aí, porque teve já umas duas pessoas que falaram que os vídeos estão bons, muito obrigado, Mas disse que o som tava ruim pra mim usar microfone, então eu tô com microfone, vocês só me dão um feedback se tá legal o som aí, ou se tava ruim, ninguém falou nada, só duas pessoas que falaram, se melhorou, eu sei que a imagem já melhorou porque o celular já é outro, é zero bala, então eu já recebi elogio. Agora só me dá um toque se tem diferença com o microfone ou se sem o microfone dos outros vídeos estavam bons, porque pelo menos na televisão, no meu aparelho, no meu note, tá beleza. Então de repente pode ser problema das pessoas, não sei. Me dá um toque aí se tá beleza, ou se tá algum problema pra gente tentar melhorar e fazer melhor. Então vamos lá gente, é assim. Uns macetinhos, anota aí pra fazer a colinha pro futuro. Então vamos lá. A gente sabe que a gente tem os canários brancos, né, que é isento de lipocromo, os amarelos e os vermelhos. Então primeira coisa que a gente precisa saber. A gente também já sabe que quando a gente fala branco, a gente não precisa, a gente já sabe que é recessivo, mas a gente não fala branco recessivo, então a gente só fala branco. Quando a gente mudar pro branco dominante, aí sim a gente precisa falar que é branco dominante pra pessoa saber. Porque se você chegar na casa de alguém e eu quero um canário branco, ele te bota o branco ou ele te bota o branco dominante. Você não especificou o que era, beleza. O macete que vocês vão ter que pegar é que quando a gente tá falando do branco ou do fundo branco, quando a gente mudar pro melânico, sair do lipocrômico e ir pro melânico, vai entrar o azul e vai entrar o canela. E o termo que você precisa saber, o que que é? É que o branco vai virar prateado. Então o branco vira prateado. E o branco dominante vira prateado dominante. Beleza? E o que vai mudar também, que depois vocês vão explicar lá, eu vou explicar lá, é que conforme for, quando a gente tem que especificar se é mosaico macho ou se é marfim, mosaico macho. Se é marfim, mosaico fêmea ou se é mosaico fêmea. Vamos com calma que vocês vão pegar o macete, não é difícil e vocês vão entender bem. Primeira coisa que a gente tem que falar é a cor do canário. Primeira cor. Então ou ele é verde, ou ele é azul, ou ele é canela, ou ele é acetinado, ou ele é isabel, ou ele é ágata. A cor dele, tá? A segunda coisa, caso ele possua, vai entrar a mutação. Por que que eu tô falando isso? Vamos pegar qualquer cor aqui, vai, vamos de canela. Canela, começamos no sem fator, sempre com fundo branco. Então a gente já sabe que eu falei que tem dois. Então se ele for canela, um exemplo, ele vai ser canela branco não, canela prateado. Canela branco dominante não, canela prateado dominante, beleza? Aí vem o fundo amarelo. Então canela, fala aí gente, fala aí, puxa na cabeça. Então canela, amarelo. Canela, vermelho. Mas vermelho e amarelo o quê? Então vamos na sequência que vocês vão começar a pegar o macete. Então, primeiro é a cor. Qualquer cor que vem na cabeça de vocês. Ou se você estiver analisando o canário, mas depois a gente vai explicar como é que a gente analisa o canário, né? Então primeiro, a cor. Segundo, se houver a mutação. Terceiro, a cor de fundo. Se ele é fundo branco, se ele é fundo amarelo ou se ele é fundo vermelho, beleza? Então canela, onyx, prateado, amarelo ou vermelho, o quê? Aí entra categoria, se ele é intenso, se ele é nevado. Então vamos lá. Vamos começar no sem fator para ficar mais fácil. O sem fator, ele vai ter 10, a série completa vai ter 10 cores, tá? Porque no sem fator nós temos o branco e o amarelo. Então vamos pegar, continuar na linha de canela, mas você pode mudar para qualquer coisa, beleza? Então vamos pegar a mutação o quê? Onyx. Depois eu uso. Então canela, vai entrar a mutação. Onyx. E depois vai entrar a cor de fundo. Canela, onyx, prateado. Depois vai vir canela, onyx, prateado, dominante. Acabou. Fundo branco, acabou. Só existem dois. Prateado e prateado dominante, como o branco e o branco dominante. Beleza? Só que aí continua. Os intenso, os nevado, os mosaico macho e mosaico fêmea e os marfim, mosaico macho e marfim, mosaico fêmea. Vamos lá. Na sequência, de novo. Canela, onyx, prateado. Canela, onyx, prateado, dominante. Canela, onyx, amarelo intenso. Canela, onyx, amarelo nevado. Canela, onyx, amarelo mosaico macho. Canela, onyx, amarelo mosaico fêmea. Os brancos somem, não repete. Mas quem era intenso, a gente começa nos marfim. Então, se era amarelo intenso, agora é amarelo marfim intenso. Se era nevado, canela, onyx, amarelo, marfim, nevado. Aí não vinha o mosaico macho? Canela, onyx, amarelo, marfim, mosaico macho. E por último, 10, canela, onyx, amarelo, marfim, mosaico fêmea. Beleza? Não muda. Vai mudar a mutação e vai mudar a cor. Vamos mudar a cor? Vamos sair de canela e vamos falar em ágata. Ágata tem amarelo, tem vermelho, tem fundo branco. Mas continuamos aqui no sem fator. Beleza? Vamos mudar para topázio? Vamos mudar? Então, ágata topázio sempre começa com fundo branco. Ágata topázio prateado. Ágata topázio prateado dominante. Ágata topázio amarelo intenso. Ágata topázio amarelo nevado. Ágata topázio amarelo mosaico macho. Ágata topázio amarelo mosaico fêmea. Ágata topázio amarelo marfim intenso. Ágata topázio amarelo marfim nevado. Ágata Topazio Amarelo Marfim Mosaico Macho e Ágata Topazio Amarelo Marfim Mosaico Fêmea, beleza? A sequência não tem como esquecer, você vai vir com os prateado, prateado e prateado dominante no sem fator, prateado e prateado dominante, começa com eles, depois você vai vir com a categoria se é intenso, se é nevado, se é mosaico macho ou mosaico fêmea, então se for amarelo, falou fundo branco é 2, o amarelo tem amarelo intenso, amarelo nevado, amarelo mosaico macho, amarelo mosaico fêmea, e aí do outro lado tem que jogar os marfim, amarelo marfim intenso, amarelo marfim nevado, amarelo marfim mosaico macho, amarelo marfim mosaico fêmea, fechou 10, sem fator, vamos mudar com fator? Muda alguma coisa? Muda, o que? Muita coisa? Não, no fundo vermelho não tem os brancos, então quando, mas eu continuo tendo, vai, vamos falar em canela cobalto agora? Então eu já sei que nos fundos vermelhos eu não tenho os prateado, eu não tenho fundo branco, eu só tenho vermelho, vou continuar com o intenso, nevado mosaico macho e marfim mosaico macho, marfim mosaico fêmea, vamos lá? Vamos, vamos começar com quem? Canela cobalto vermelho intenso, canela cobalto vermelho nevado, canela cobalto vermelho mosaico macho, canela cobalto vermelho mosaico fêmea, ser intenso? Passa para marfim, canela cobalto vermelho marfim intenso, não era nevado? Canela cobalto vermelho marfim nevado, não era mosaico macho? Canela cobalto vermelho marfim mosaico macho, e não era mosaico fêmea? Canela cobalto vermelho marfim mosaico fêmea, então nos vermelho tem 8, nos fundo vermelho, nos com fator tem 8, nos sem fator, que seriam os brancos amarelos, você passa a ter 10 porque você simplesmente está acrescentando os dois fundos brancos, beleza gente? Então, primeira coisa de tudo, a cor do passarinho, se ele é verde, se ele é azul, se ele é canela, se ele é cobre, se ele é isabel, se ele é acetinado, se ele é ágata, se ele é azul, primeira coisa de tudo, eu tenho que saber qual é a cor do cidadão, se tiver, em segundo lugar, se ele tiver a mutação, eu entro com a mutação, porque ele pode ser, tudo isso que eu falei, vamos lá, dentro dos canela, canela prateado, canela prateado dominante, canela amarelo intenso, canela amarelo nevado, canela amarelo mosaico macho, canela amarelo mosaico fêmea, canela amarelo marfim intenso, canela amarelo marfim nevado, canela amarelo marfim mosaico macho e canela amarelo marfim mosaico fêmea, a única coisa que eu tirei daí, continuamos com os 10, a única coisa que eu tirei foi a mutação, então o macete, o macete, primeiro de tudo, cor do pássaro, segunda coisa, se houver a mutação, terceira coisa, a cor de fundo, se ele é branco, se ele é amarelo, ou se ele é vermelho, então prateado, amarelo ou vermelho, quarta coisa que vocês tem que colocar, aí é a categoria dele, se ele é intenso, se ele é nevado, se ele é mosaico macho e se ele é mosaico fêmea, e o pulinho do gato é que nessas quatro aí, vocês sabem que ela vai dobrar, porque você pode colocar os marfim, então intenso, marfim intenso, nevado, marfim nevado, mosaico macho, marfim mosaico macho, mosaico fêmea, marfim mosaico fêmea, beleza? Acho que não, pelo menos eu acho, não sei vocês, qualquer coisa, vocês deixem aí nos comentários, qualquer dúvida que surgiu, que eu acho que, eu falei muito de melânico, mas se a gente for pro lado de lá dos lipocrômicos, então tudo bem, vamos pra lá, branco, branco dominante, amarelo intenso, amarelo nevado, amarelo mosaico macho, amarelo mosaico fêmea, amarelo marfim intenso, amarelo marfim nevado, amarelo marfim mosaico macho e amarelo marfim mosaico fêmea. Se vocês quiserem falar de vermelho, vamos falar de vermelho? Vermelho intenso, vermelho nevado, desculpa gente, vermelho mosaico macho, vermelho mosaico fêmea, apesar que agora ampliou, mas segue do mesmo jeito, vermelho marfim intenso, vermelho marfim nevado, vermelho marfim mosaico macho, vermelho marfim mosaico fêmea, deu os oito. Aí, se vocês quiserem ampliar os horizontes, fica fácil, beleza gente? Eu acho que desse jeito, pelo menos eu acho que eu consegui passar direito. Se vocês conseguirem fixar isso, vocês nunca mais se perdem no trocar, esse aqui é um canela vermelho cobalto, ou um canela intenso vermelho cobalto. Não, dentro das regras, vamos falar a primeira cor, se é canela, se é azul, se é verde, se é ágata, se é acetinado, não falei o fel, porque tem uma diferençazinha assim no fel agora que eu lembrei. A segunda coisa, se houver, você tem que falar a mutação do passarinho. Você pode falar, esse aqui é um canela amarelo nevado. E o cara de repente fala, não, isso é um canela onyx amarelo nevado. Aí é porque você não conseguiu reconhecer a mutação, praticamente a cor tu acertou toda. Então, a cor, se houver a mutação. Terceiro, a cor de fundo, se é branco, se é amarelo ou se é vermelho. E o quarto, a categoria do bicho, se ele é intenso, se ele é nevado, se ele é mosaico macho, mosaico fêmea, ou se for a linhas de marfim, marfim intenso, marfim nevado, marfim mosaico macho, marfim mosaico. Que é, se você conseguir dominar esse sequencial todo, eu garanto que você já sabe falar as 500 e para, 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 cores que existem de canários até hoje. Valeu, gente! Espero ter sido útil para vocês, ajudar vocês, assim como um dia alguém me deu essa força, me ajudou, não tirou sarro da minha cara e isso me deu mais vontade de continuar e de aprender. Valeu, gente! Mais uma vez, uma boa noite, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima!